Salve, salve galera do youtuber, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no NTR Lost Esse aqui não vai ser um vídeo da série galera, mas eu vou atualizar logo vocês como tá o Metal Guy Que vai começar, vou começar a fazer vídeo da série novamente aqui, vou continuar a série Que nem eu falei, só vou parar quando o personagem fica forte mesmo, tá ligado? Ele atualmente tá nível 1329, que eu falei a vocês que realmente eu ia upar ele, tá ligado? Em off Aí já tá 1329 E eu tava farmando uns Crouching Akatsuki, que é pra fazer o Kit Akatsuki, tá ligado? Que a pessoa vende por uns pontinhos, tá ligado? Eu já tô farmando aqui no Metal Guy também, que eu tenho que colocar o Tozuki nele, tá ligado? Tenho que colocar também o Fukatami, não é Fukatami não, é atributo, um negócio assim, deixa eu ver aqui, viu? Se eu não me engano aqui na área VIP tem como trocar por esse item Isso aqui ó, atributo de food, tá ligado? Eu tenho que colocar isso nele também, que dá mais 5 GML, tá ligado? Aí eu tenho que farmar uns pontinhos nele também, pra deixar ele forte mesmo, tá ligado? Aí o Metal Guy atualmente tá assim, farmar um pouquinho aqui Troca com isso aqui também, tá ligado? Esses Brickman você troca também naquele atributo food, que eu tenho que deixar pra assinar de food, né? Mas basicamente a conta tá assim Agora eu vou trazer nesse vídeo aqui, atualizações que teve no servidor Eu vou aqui pro Discord aqui do Lost Pera aí Pra quem não lembra, eu tinha parado aqui falando sobre a Meiterune Que foram as últimas atualizações que eu trouxe Agora vamos aqui ó Na do Boruto, o Boruto agora tem o Kama Teleport novamente Foi adicionado aí pelo Andrei Eu não sei como funciona, eu acho que deve ser aqueles Teleport tipo Kunai, né? Não sei Também foi a última semana, agora dia 25, pra obter os itens da Páscoa Então certamente já saíram já O Kobo Momoshiki foi alterado Tá ligado? Deixa eu trazer aqui pra vocês Olha aqui o Andrei falando Vamos ver aqui o Kobo Momoshiki Ele tá com esse raiozinho aí Quanto azul que chocou Esse azul também, ó, bonitão Falta mais um, né? Falta mais... Olha aí Esse aí ficou show demais, hein, viado? Olha lá Basicamente esse aqui é o novo Kobo Momoshiki Aqui, ó, o Kobo Momoshiki ele postou esse aqui dia 27 Às 10 e 15 Às meio dia já tinha alterado o Kobo já O Kobo Momoshiki foi alterado Também teve uma alteração aqui nas habilidades do Momoshiki, né? Jutsu Level 500 O Momoshiki pode usar seu teleporte Seu pergaminho para se teleportar É tipo Kunai, né? Esse aqui, se eu não me engano, é tipo Kunai Tipo Sushin lá Agora também o Momoshiki no Level 500 Tem um Shield Que recebe um Shield por 4 segundos Eu não sei se ele fica imuno, né? Todo tipo de dano Mas agora tá topzinho aqui com esse Shieldzinho também Ele também sela a mão no nível 700 E... Entra também no seu mundo por 5 segundos E depois de sair fica 4 segundos invisível Caralho, Momoshiki tá muito top, viado Tem 5 especial, caralho Olha lá Momoshiki recebe mais 40 de Magic Level por 10 segundos Então Momoshiki tá muito forte, velho Ele tem agora Kunai Tem esse Shield aqui que ele ganha por 4 segundos Ele sela a mana do oponente Que isso aqui dá muito dano Eu tô testando aí no personagemzinho Que sela a mana Isso aqui ajuda pra caramba, tá? E ele também entra no mundo por 5 segundos E depois disso aí ainda fica 4 segundos invisível Então esse aqui no Lure é muito top Ganha 40 de Magic Level 40 de Magic Level por 10 segundos Apelação incrível O Momoshiki tá agora, hein? Eu acho que vai ser um dos metas aí dos personagens VIP Vai ser o Momoshiki agora, né? O Sassu também teve alteração O Sussanual foi buffado O buff foi aumentado de mais 15 Para mais 40 E tem a duração de 10 segundos Creio que seja o Magic Level aqui O Sussanual também foi buffado Ou é todas as skills Eu não sei, galera Se é todas as skills Ou se é só o Magic Level Eu tenho um Sassuzinho Depois eu testo aí Trago pra vocês Groves A passiva da Groves foi alterada A cada 5 segundos Já bloqueia um ataque E também chegou novas armas no servidor, galera Foi adicionada uma nova arma Com novo atributo As armas aumentam 50k de life Enquanto for usada Observação O aumento de vida está em teste Ele pode ser aumentado Ou reduzido a qualquer momento É a Super Hiramekari Hiramekari Sei lá onde está a arma, velho É tipo aquela do Shoujuro, né? Ou é a do Shoujuro mesmo Não sei Ela tem 4 mil de ataque 100 de defesa Aumenta 50k de vida Arma com habilidade especial De dano em área O dano em área só funciona em monstros Arma com passiva Para paralisar o inimigo A cada 30 segundos Então além dela aumentar 50k de life Tá ligado? Ela ainda dá esse life No inimigo a cada 30 segundos Então bem topzinhas hoje A Grove A passiva dela já é diferente, né? Ela também aumenta 50k de life Dá o dano em área só em monstros Só que em vez dela dar Lise Tá ligado? Ela bloqueia Qualquer ataque A cada 5 segundos Então ela é mais para tancar, né? E essa daqui É para mais dano Porque tipo assim Ela dá Lise Aí você mete o combão Essa aqui você tanca mais Cada uma custa 60 pontos Aqui tá o efeito delas Vou mostrar para vocês também Esse aqui é o efeito da Grove, tá? Efeito da Grove Vamos para a Sword agora A Sword tá muito show, hein, velho? Olha isso A Grove eu curti também Mas a Sword tá muito top, velho Vai combinar muito no combo a Sword Também teve atualizações De personagens free, galera A Tenten Agora ela atrapa o inimigo Por alguns segundos No nível 500 No nível 700 Ela causa uma grande quantidade De dano, tá ligado? Então é um ataque extra, né? Que dá aquele danozão E no nível 1k A Tenten desaparece Na sua explosão Por 4 segundos A cada 30 segundos Ela pode desaparecer, tá ligado? Ela fica invisível A cada 30 segundos Bem apelãozinho Em breve Em breve Alguns jutsis Podem ser alterados Ou removidos Do caso aqui Dos especiais O Kawarime Agora teve uma atualização O tempo do Kawarime Ficou aumentado De 35 segundos Para 40 segundos Não teve um nerf, né? Ele mandou ele Disse que vai ficar de olho Como vai ficar O objetivo É punir Mais os jogadores Em algumas jogadas E fazer eles pensarem Antes de realizar Alguma jogada Contra o inimigo Então tipo assim Não é pra estar soltando Aquele Kawarime Tá ligado? O tempo todo Porque uma hora Ou você vai estar sem Kawarime E vai acabar morrendo No Luri Tá ligado? Aí por isso Que ela aumentou O tempo do Kawarime Porque os caras Estavam batendo Kawarime Do nada Tá ligado? No Luri Sem parar Aí estava muito Feoso Eu acho, né? O outro cara Deu uma aumentadazinha Aqui Para os caras Ter mais consciência Na hora de bater o Kawarime Teve aqui Alguma nova mecânica Para os boys Que ainda vai ser adicionado Vamos ver aqui E aí galerinha do NTOLost Passando aqui hoje Para mostrar para vocês O novo sistema Que vai ser adicionado Em alguns bosses Vocês estão vendo Esse foguinho aqui? Ele aparece A cada alguns segundos De forma aleatória Enquanto não tiver O foguinho Não dá dano Mas se aparecer O foguinho Ele vai dar Bastante dano Não chega a dar IK Igual o prego Mas ele tira Entre 60 e 80% Da vida aí Então tem que tomar Bastante cuidado Vai ser adicionado Por enquanto No Lobosomem Boss E no Black Wolf Boss Fechou? Pelo que eu entendi Esse foguinho aqui Ao pisar nele Dá dano Ou quando o fogo Aparece Ele vai dar Bastante dano É uma coisa Dessa daqui Né? Foi adicionada Uma nova mecânica Para o Lobosomem Boss E o Black Wolf Boss Vai ficar Aparecendo um fogo De forma aleatória Na área desses boys Vai ser adicionada Novas mecânicas Em todos os boys Vamos ver aqui Aqui está o exemplo Aqui galera E aí pessoal Do Nitro Lost Se liga nessa nova magia Que eu vou adicionar Em alguns bosses Ele não vai ser Ela não vai ser adicionada No Lobosomem Boss Estou aqui só Para eu testar Mas vocês estão vendo aqui Que ela que fica Caindo de forma Aleatória Então basicamente O objetivo é É desviar Ela dá dano em área Se você estiver perto Toma dano E se cair em cheio Dá mais dano Então o objetivo mesmo É Não ficar parado E E desviar dela É bem É bem simples E Eu acho que vai ficar Bem bacana Para alguns bosses Vai trazer mais Uma mecânica Diferente aí Olha lá Tomei dano E É isso Em breve Vou estar trazendo Mais coisas diferentes Para todos os bosses Fechou? Isso aqui galera É para parar Aquele maluco Que chega aqui Taca aqui O personagem Aqui na escada Fica atacando o boss Para não Porque ele vai Ficar em esses fogunhos Se eu não me engano Os boys também Tem aquela marcação No chão Se a pessoa ficar parada Toma dano Só que tem alguns boys Que dá para burlar Tipo Eu não sei se aqui Também dá para voar Também deve dar para burlar Tipo que você tacava uma caixa Embaixo Ficava em cima Tá ligado O ataque não pegava Em você Tá ligado Ele não pegava Era só ficar em cima da caixa A galera estava fazendo isso Lá no Obito Boys Lettop Boys Tá ligado Que é o bagulho da Katsuki Os caras estavam fazendo Esse bullizinho aí Para não pegar esses ataques Tá ligado Mas basicamente é isso galera Eu quero fazer só A atualização para você Falar também Que o Maito Guy Vai continuar a série dele Que eu não parei Eu estava na correria Galera Eu estava com questão De mudança aqui Tá ligado Tudo mais E esses Akatsuki Que eu posso farmar aqui Galera Vou mostrar aqui Rapidão Aqui você pega a missão Com o Obito Eu acho que não precisa Pode até pegar depois E matando esses Akatsuki Eles igual com o Itenzinho Tá ligado E o Tobiboy Fica aqui para cima Até Acho que está com o KGB Ligado Tá ligado Mas é Bem tranquilo Para farmar isso aqui Você coloca no auto-nute Tá ligado E se for eu Tinguia Akatsuki E já era Só farmácia suave Tá ligado Mas basicamente é isso A série vai continuar Tá ligado Não parei a série Só estou Fazendo esse vídeo Meio que está avisado Sobre a atualização Que teve no servidor Eu vou tentar fazer isso Toda semana Tá ligado Toda vez que tiver Uma atualização No servidor Eu vou esperar Para juntar um pouquinho Que nem agora Que bom Uma juntada boa Aqui Tá ligado Juntou até aqui Cadê A última foi aqui Na Mater 1 Tá ligado Foi dia 24 E agora dia 9 Eu já estou gravando Novamente atualizações Porque teve bastante Coisa nova Aqui Tá ligado Mas basicamente é isso Galera Deixa o like Se inscreve no canal Essa semana Eu vou tentar soltar Uns vídeos da série Tá ligado E tamo junto Até a próxima galera